Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Immunet Protect 3.0. Este é um antivírus baseado na tecnologia das nuvens, que agora conta também com a proteção do Clam-AV, um antivírus tradicional baseado em assinaturas. Eu já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Algumas opções estão disponíveis apenas na versão paga do produto. Vou agora atualizar a base de dados com as últimas assinaturas do Clam-AV. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços pertencem ao Immunet. Em torno de 4 MB de memória RAM, um consumo baixíssimo de memória. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esse primeiro já foi detectado. Esse primeiro já foi detectado. Este também foi detectado. Este também foi detectado. Esse primeiro já 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 foi detectado. Esta é uma falsa página de escaneamento e que oferece um falso antivírus. Este link também foi detectado. Este também foi detectado. Este não foi detectado. Este foi detectado. Este link está fora do ar. E este último também está fora do ar. Vou agora fazer o escaneamento com o Immunet e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Immunet, nada foi encontrado. Vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foi detectada a presença de um Trojan no diretório do Windows System 32. Vamos eliminar esta ameaça agora. Vou reinicializar novamente o computador e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados 10 objetos infectados. BackdoorBot, Malwaretrace e StolenData. Na realidade, são 3 agentes nocivos distribuídos em 10 objetos. Vamos eliminar todas estas ameaças. Como não existem itens maliciosos presentes na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Norton Power Eraser e retorno logo em seguida com os resultados. Ao final do escaneamento com o Norton Power Eraser, nada foi encontrado. Bem, meu veredicto sobre o Immunet Protect 3.0. Considerando os resultados anteriores em outros testes que realizei com o Immunet, e o resultado obtido neste teste de hoje, pode-se perceber que este antivírus evoluiu. O que falta ainda a ele é um bom detector de comportamento para fazer frente às ameaças mais recentes da internet. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. O meu canal no Youtube e o meu nickname no Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!